Assim que é Se proceder no pari-pé Realidade é muito triste Mas já no subúrbio eu sou jesmundo Sobremundo que persiste o crime Pegar o trem é arriscado Trabalhador não tem escolha Então enfrenta aquele trem lotado É não se sabe quem é quem é assim Pode ser ladrão ou não Tudo bem se for pra mim Se for polícia fica esperto Zé Pois a lei da cobertura pra ele te socar Se quiser O cheiro é mal de ponta a ponta Mas assim mesmo normalmente O que predomina é a maconha E aos milhares de todos os tipos De manhã na neurose Como que pode ter um dia lindo Portas abertas mesmo correndo Lotado até o teto sempre está Meu irmão vai vendo Não dá pra aguentar sim É o trem que é assim Já estive, eu sei, já estive Muita atenção, essa é verdade Subúrbio pra morrer É mole Todos os dias mesma gente É sempre andando ou viajando ou surfando Mais a mais não teme Vários malucos movimento quente Vários moleques pra vender Vem comprar é aqui que vende Quem diz que é surfista é Então fica de fé Bota um mófé É assim que é Se cair vai pro saco Me lembra de um irmão Troço chato Subia, descia Por sobre o trem sorria Vinha da barra funda Há dois anos todo dia Em cima do trem com os manos Surfistas Assim chamado Sou popular Se levantou E encostou naquele fio Tomou um choque Mas tão forte Que nem sentiu Foi as nuvens Tá com Deus Mano, o virus sabe Subúrbio pra morrer Vou dizer É mole Subúrbio pra morrer Vou dizer É mole E agora se liga Você pode crer Todo cuidado Não basta Porque O trem é assim É assim que é E eu peço Oxalá Então sempre vai Nos guardar Dá-nos forças pra lutar Sei que vai precisar No trem Meu bom É assim É o que é Então centenas Vão sentados E milhares Vão em pé Em todas as estações Ali preste atenção Nos P.F. O trem para o povo Entre sai Depois disso O trem já se vai Mas o que é isso? Esquisito E várias vezes assistir Trabalhador na porta Tomando borrachadas Marmitas amassadas Fardas Isso é lei? Vejam vocês São cães Só querem humilhar Toda vez Aconteceu o ano passado Em Perus O maluco estava na paz Sem dever É caminhava na linha Assim A uns cem metros Dessa estação É preste atenção Repressão Segundo testemunhas Dali Ouvi Foi na caratura Assassinato Mas não foi divulgado E ninguém está Não está Ninguém viu As mortes Na estrada De ferro Santo João De aí E ninguém tá nem aí Osasco Se proceder É um par em pé É É assim É assim E é Se proceder É um par em pé É um par em pé Que tal É um par em pé É um par em pé É um par em pé De aí É um par em pé